Olá, sejam bem-vindos ao Cine Audio Lab. Hoje eu vou dar continuidade sobre o assunto do PowerClick e o nosso objetivo hoje é mostrar como você interliga o seu equipamento no PowerClick e o PowerClick na mesa. Vamos lá? Então, o primeiro setup que a gente vai montar é o setup onde você pega o cabo que está vindo do seu instrumento coloque aqui no IN1, tá? Agora, você está chegando com o seu instrumento no PowerClick se você quiser treinar, vamos postar com a sua guitarra quer treinar, não quer fazer barulho, não quer incomodar ninguém só isso aqui já basta, você espeta a guitarra aqui e põe seu fone de ouvido aqui e aí você dosa aqui, ó a partir do momento que você coloca o cabo ele já acende o LED, né? e aí você vai dando volume aqui para o seu instrumento e ouve o seu instrumento ah, não, eu preciso jogar isso aqui para a mesa então o que eu vou fazer para eu jogar o instrumento que está entrando aqui agora no PowerClick para a mesa o que eu faço? eu vou pegar um outro cabo espeto aqui, ó, no Output do PowerClick, tá? e levo para a mesa levo a outra ponta para a mesa num dos canais da mesa, tá? então aqui eu estou me ouvindo e eu estou também mandando para a mesa está faltando uma coisa, não está? tá, eu preciso ouvir os outros também eu não posso só ouvir a mim mesmo, né? como é que eu vou fazer para trazer os outros aqui para a mesa? eu posso trazer da mesa eu posso ligar ela num amplificador de fone e trago a Main Mix para cá, ó para o IN2 então com outro cabo eu trago o resultado da mesa de som e coloco aqui então o que eu tenho aqui? o meu instrumento entrando ou seja, esse é o cabo que está vindo direto do meu equipamento do meu instrumento esse é o cabo que está levando o som do meu instrumento para a mesa de som e este é o cabo que está vindo da mesa de som com o resultado da Mix da mesa aqui está entrando tudo que está na mesa de som a banda completa qual é o segredo, então, de usar o PowerClick como um retorno? aqui está o segredo, na verdade, né? não tem segredo nenhum eu posso dar o volume do meu instrumento diferente do volume que está chegando na mesa então se eu preciso me ouvir melhor eu aumento esse volume e aqui eu controlo o quanto que eu quero da mesa quanto que eu quero da Mix completa para a gravação simples assim então esse aqui é o setup básico onde você entra com o seu instrumento no PowerClick sai com ele para a mesa de som através desse Alt 1 traz a mesa de som através desse In 2 tá? e esse agora? você fala o que eu faço com o Alt 2? o Alt 2, na verdade seria o resultado da Mix que está entrando uma cópia do resultado para fora então vamos supor que todos os músicos estejam usando um aparelho desse em vez de eu trazer um cabo para cada músico da mesa eu simplesmente vou cascateando o que que é o cascatear aqui que eu estou querendo que eu estou dizendo para vocês eu saio de um Power de um PowerClick para outro então por exemplo eu quero mandar a Mix que está chegando no meu o meu é o primeiro PowerClick lá do palco eu vou sair daqui e vou entrar no Input 2 do outro PowerClick vocês estão vendo aqui na gravura exatamente o exemplo que eu estou mostrando olha aqui vocês saem do Output 2 do primeiro PowerClick e vai para o Input 2 dos próximos PowerClick desse segundo PowerClick você sai com o Alt 2 e vai para o In 2 do outro e assim sucessivamente então você não precisa trazer um referencial da mesa para cada PowerClick você vai cascateando o PowerClick então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado se gostaram deixa aí o like compartilhar o favorito e no próximo vídeo eu vou mostrar o setup do tipo 2 o segundo setup que seria o PowerClick conectado junto com o Direct Box eu vou ficando por aqui um abraço para vocês e até o próximo vídeo tchau galera tchau 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 tchau